Oi gente, mais um super vídeo, sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, ele ou ela percebeu a sua mudança de atitude? Você vai pensar na pessoa e vamos ver se essa pessoa percebeu a sua mudança de atitude. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal vermelho, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ou está no relacionamento com essa pessoa, ou ele está casado, casada ou namorando. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão separadas, estão solteiras, desculpa, nunca tiveram nada com essa pessoa, você conhece ser humano, mas nunca teve nada, tá? Ou está conhecendo. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas solteiras, ou para pessoas que estão conhecendo ou já conhecem alguém. Bem explicadinho, 1 e 2 é para quem está vivendo a relação ou já viveu, tá? Já foi casado, casado ou mora junto. Faça a sua escolha, se não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir, o vídeo não ficar tão cumprido, tá bom, pessoal? Energia da mesa hoje é da... Energia hoje da mesa é do pai Oxóssi, que está aqui na minha frente. Pai Oxóssi e da mãe Oxum. Hoje a energia são de dois orixás, tá bom? Vamos começar com o cristal da cor dourada. Você vai mentalizar a sua situação e vamos ver se essa pessoa percebeu a sua mudança de atitude. Pra você que escolheu o cristal dourado, vamos iniciar aí. E já teve o relacionamento com essa pessoa, ou ainda vive esse relacionamento? Seis cartas. Vou pegar mais uma carta pra cada montinho, né? Vou botar mais uma cartinha pra cada montinho. Bom, pra você que escolheu aqui o cristal dourado, se essa pessoa percebeu a mudança de atitude que você resolveu tomar. Sim, percebeu, tá, gente? O 10 de Copas fala que a pessoa é uma pessoa que gosta de você, é uma pessoa que tem sentimentos por você, e que sim, tá? Primeiro eu vou falar pra quem não está com a pessoa. Ainda deseja te reencontrar. Por quê? Muito porque essa pessoa percebeu que você realmente mudou de atitude, você está diferente. É como se você não ficasse mais atrás da pessoa, é como se você não estivesse mais ligando. E essa pessoa percebeu e ficou incomodado com isso. Ou, pra muitos de vocês, você resolveu seguir a sua vida, essa pessoa sabe que você está tentando ficar com alguém, ou está com alguém, e isso mexeu muito com essa pessoa, tá? Mas eu vejo que essa pessoa ainda vai tentar regressar pros seus caminhos, vai tentar voltar com amizade pra poder ver se ainda há sentimentos da sua parte. O 6 de Espadas fala que essa pessoa aqui vai se movimentar, tá? Vai se movimentar, essa pessoa aqui vai sim vir até você, porque essa pessoa evita esquecer o passado, não consegue te esquecer, tá? E agora você mexeu realmente com o psicológico desse ser humano, e essa pessoa vai sim ter uma mudança de atitude também, essa pessoa vem atrás de você. Pra vocês que estavam separados, afastados, essa pessoa não te dava a mínima, agora essa pessoa vai dar um sinal de vida muito pelo que você fez, né? Muito pela sua mudança de atitude. Bom, falo pra você, essa mudança de atitude vai ser muito bom pra você, trazer uma estabilidade na sua vida e não viver mais nenhum tipo de relacionamento desigual. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que sempre davam mais do que recebiam na área amorosa, tá? E a espiritualidade, através do Pai Oxócio e da Mãe Oxócio, fala que agora você não deve mais aceitar nenhum tipo de relacionamento desigual, relacionamento abusivo, gosta de você da forma que você é. E aqui fala que muito por essa mudança de atitude vai fazer com que você viva aí um relacionamento da forma correta, aonde você vai ser valorizado ou valorizada. É um período que a sua atração vai estar mais forte, tá? O seu poder de atração, o seu poder de sedução vai estar em alta. E muito, muito pela decisão que você tomou. E o ser humano está incomodado com isso, tá? Provavelmente muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão ficar com alguém ou já até estão ficando com alguém e isso mexeu muito com a mente da pessoa. Fato é que vem prosperidade amorosa, prosperidade nos seus caminhos aí, tá? Posso garantir pra você que essa pessoa vem querendo conversar com você, vem trazendo algum tipo de novidade, algum tipo de notícia que você vai gostar, aonde até mesmo algum tipo de declaração essa pessoa vai fazer pra você. Essa pessoa está te vigiando, como eu falei pra você, e falo que vem aí com vontade de ter uma reconciliação. Essa pessoa vai demonstrar que não perdeu fogo, não perdeu a paixão por você, tentando aí realmente uma aproximação, criando possibilidades, tá? pra vocês ficarem novamente aí. Então, nos próximos dias você vai ter sim algum tipo de resposta sobre essa pessoa, tá? Garanto pra você que você vai sentir a energia dessa pessoa atrás de você. Falo pra você também, esse ser humano, por causa da sua mudança de atitude, essa pessoa vai querer te surpreender aí, aonde vai ter uma conversa com você, aonde vai tentar te dar razão por alguma situação. Por que tentar? Porque não vai te dar razão total. Vai falar que você também teve culpa, mas sim, vai assumir algum tipo de culpa para poder trazer felicidade a você e vocês se darem bem nessa reaproximação. Aqui fala que essa pessoa vai buscar ter um novo ciclo com você. Essa pessoa vem com a intenção de ter um novo ciclo com você. Aqui fala o seguinte, preste atenção, se você quer essa pessoa, evite brigar quando essa pessoa voltar. Evite discussões. Por quê? Porque ser humano também vai fazer isso, tá? E para de contar a sua vida para os outros, é o que fala aqui. Possibilidades, tá? Vocês vão ter, vocês vão ter que fazer escolhas, tanto você como essa pessoa, para poder ficar juntos. Mas esse ser humano vem até você e vem te dando razão por alguma situação. Agora eu vou falar para quem está junto com essa pessoa, está nesse relacionamento, ou ainda está ficando. Se a pessoa realmente gosta de você, vai te provar isso, no curto prazo de tempo. Eu vejo aí vocês vivenciando felicidade juntos. O seu relacionamento entrando numa área de amizade também. Parece que não tinha tanta amizade, agora vocês vão viver, além do amor, uma amizade também. Isso vai fazer muito bom, muito bem para o casal. E vejo que aquele medo de afastamento que você está de perder o seu marido ou perder a sua esposa, não precisa ter esse medo, porque vocês não vão se separar. Vem estabilidade para vocês, vem aí uma oportunidade de vocês se acertarem. Mas aqui fala para equilibrar o relacionamento e valorizar a pessoa que está com você, tá? Esse ser humano te ama muito, veja essa pessoa criando possibilidade também de vocês ficarem de uma forma melhor depois de uma conversa. Depois de uma conversa, eu vejo que o casal que está junto vai permanecer junto e vocês vão traçar algum tipo de plano para colocar em prática, ou seja, vocês vão combinar alguma coisa e vão fazer. É como se fosse um acordo que vai fazer muito bem para a relação de vocês que estão juntos, tá? Aqui fala para você não deixar terceiras pessoas se envolverem no seu relacionamento, não falar da sua vida para os outros, tá? E vejo que o equilíbrio chega porque os dois têm medo de perder um ao outro, tá? Então o seu relacionamento vai sim entrar numa etapa de equilíbrio para você que está juntinho com essa pessoa. Tudo isso porque você mudou de atitude, essa pessoa percebeu e por isso vai te valorizar. Por quê? Essa pessoa entende também que tem amor por você e vale a pena lutar por você. Olha que coisa legal. Essa foi a tiragem do cristal dourado. Se você achou que não combinou com a sua história você pode ver qualquer outra opção no caso a vermelha que também é para quem já teve relacionamento ou está no relacionamento. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum, ative a energia do pai Oxóssi na sua vida que traga prosperidade, felicidade, amor e realizações. É o que eu desejo para vocês, tá? De verdade. Lembrando que é uma leitura intuitiva generalizada pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que eu tenho as promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Ok, pessoal? Bom, a resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo seus objetivos através do nosso canal. Cristal da cor vermelha para quem já teve relacionamento ou está vivendo esse relacionamento com essa pessoa. Morou junto? Foi casada? Foi casado? Tá, gente? Vamos ver se essa pessoa percebeu a sua mudança de atitude. Cristal da cor vermelha. traz para cá a sua energia. Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, sim, se a pessoa percebeu a sua mudança de atitude, por isso que vai mudar a atitude que ele ou ela tem com você. Eu falo isso primeiro, estou fazendo a leitura para quem está sem a pessoa que gosta. Essa pessoa sim percebeu a sua mudança de atitude e por isso essa pessoa vai sim mudar a atitude dele ou dela. Se vocês estão separados, o rei de espadas fala de uma grande virada. Ou seja, para quem está separado, vocês vão ficar juntos, tá, gente? Aqui é fato. Essa pessoa hoje está no racional pensando demais na situação de vocês. Por mais tempo que possa ter passado, esse ser humano ainda pensa em você. tem que falar assim que vai vir umas pessoas, ah, mas já tem 10 anos, 15 anos, então não é para você, ou faz uma tiragem com a sua energia. As pessoas não entendem porque a pessoa não volta, é porque você não tem pensamento positivo, ou nunca teve, né? Bom, o 3 de paus fala para você de uma renovação, fala que essa pessoa pensa em você por isso que você não para de pensar também nessa pessoa, tá? E esse ser humano entende que a hora é de sentar e conversar, porque essa pessoa acredita que através da conversa vocês podem ter sucesso, podem se acertar. Então essa pessoa acredita nisso plenamente, que dependendo da conversa que vocês tiverem, vocês vão se acertar. Então, se você acredita nisso também, você está jogando para o universo uma energia boa, tá? Uma energia de realização. É o que sai aqui. Wise de Ouros fala de novas oportunidades, uma nova oportunidade referente a essa pessoa. Essa pessoa vai querer uma reconciliação sim, por quê? Porque você mudou de atitude e está manifestando, tá? Uma prosperidade amorosa na sua vida. Veja essa pessoa querendo um relacionamento sério, se movimentando para isso e reconhecendo também que gosta de você. Essa pessoa vem criando possibilidade e vem se reaproximando. Muitos de vocês escolheram cristal vermelho, vocês planejaram isso e está funcionando. A pessoa vai se mexer, tá? E vai colocar os planos em prática para chegar até você também. Vem momentos de equilíbrio para vocês. Tem gente aqui que já está dois, três, cinco anos sem se falar. Do nada essa pessoa vai aparecer, você vai tomar até um susto, tá gente? Vem com algum tipo de desculpa, mas vem muito porque você decidiu levar a sua vida adiante. Mudou de atitude, mudou o pensamento, que também é uma mudança de atitude, mudar, se positivar. Você se positivou e com isso você está atrativo mais atrativa. E agora você está prestes a acolher o que você tanto queria. Aqui a espiritualidade através do Pai Oxóssi, através da Mãe Oxum, fala para você escolher uma direção em seguir. Ah, não quero ele, então não quero ela, então segue a sua vida. Não perca nem tempo de ficar escrevendo coisas, não quer, não quer. Agora, para quem quer, essa pessoa retorna muito pela sua mudança de atitude. O Nove de Paus fala para a gente que essa pessoa acredita ainda que você tenha sentimentos por ele ou por ela e vejo essa pessoa vindo até você te dando valor, coisa que não fez quando estava com você, quando teve a oportunidade para fazer isso, infelizmente essa pessoa não te valorizou. Só que agora a pessoa quer corrigir isso e acredita que está no caminho certo para fazer essa correção, tá? E vai superar qualquer tipo de obstáculos para poder fazer isso. O Cinco de Ouros fala que essa pessoa está triste, não está bem, tá? Essa pessoa começou a pensar em você com remorso, tá? Remorso por algo que possa ter feito, remorso por não estar com você, um certo arrependimento. Por isso que a espiritualidade vai unir vocês, porque vocês estão um no caminho do outro ainda, tá? Por isso que vai ser concretizado isso. Essa foi a leitura para quem está separado. Para quem está junto com esse ser humano, mora junto, é casado, é casada, se o relacionamento está passando por turbulência, haverá uma grande virada aí, aonde o seu relacionamento vai ficar melhor. Depois que vocês começarem, sim, tá? A conversar mais. Vejo que essa pessoa vai dar uma acordadinha aí, muito pela atitude que você mudou, e vejo essa pessoa demonstrando mais desejo, se comunicando mais, sendo um verdadeiro parceiro ou uma verdadeira parceira. e vejo vocês combinando bem e crescendo junto. Ou seja, aqui essa pessoa acordou para valorizar a sua importância. Então, vejo aqui uma manifestação de desejo, uma manifestação de bem-estar na vida de vocês. Vejo aqui possibilidade total de vocês realizarem um planejamento que o casal tem aí, que vai acontecer nos próximos dias aí. no máximo meses, tá? Mas eu vejo uma energia de sucesso trazendo aí uma evolução para a sua vida amorosa junto com essa pessoa aí. Tudo porque você está acreditando. Mudou de atitude, mudou os pensamentos, você acredita nisso. por isso que você vai colher momentos muito bons com esse ser humano. Essa pessoa é muito apegada a você, tá? Não te esquece de jeito nenhum. Por mais que pareça que não te valoriza, essa pessoa gosta de você. O cinco de espadas fala que a sua mudança de atitude fez essa pessoa sentir medo de te perder. Por isso que esse ser humano vai mudar também de atitude e vai te valorizar. Para algumas pessoas já está até mudando. Falo para você que essa pessoa acredita muito que você não vai desistir dele ou não vai desistir dela. Conta muito com o seu apoio e acredita muito nas possibilidades do relacionamento de vocês durarem muito tempo ainda. É o que essa pessoa que está casada ou casada ou morando junto com você acredita. Vem um período aí onde as suas tristezas, as brigas, as confusões, as desconfianças vão ficar para trás, tá? Agora o momento é de pensamentos positivos, atitudes positivas para que você possa colher tudo que é seu por direito. Coloque aí três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar, gente. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida, ative a energia do pai Oxóssi na sua vida. Eu ativo sempre, gente. Essa foi a opção do cristal vermelho. Mas se você achou que não combinou que você não tem problema nenhum. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 21 98 655 6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe das nossas promoções de consultas que você vai ter sempre uma saída para o seu problema. Bom, a opção agora, o cristal rosa e o cristal azul são para pessoas que estão solteiras, estão conhecendo alguém ou já conhece alguém, tá? E você quer saber se a pessoa percebeu a sua mudança de atitude. Vamos ver? Cristal da cor rosa. Será que essa pessoa percebeu que você mudou de atitude? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, para você que escolheu o cristal rosa, começamos aqui com o valete de copas. O valete de copas fala que essa pessoa sim, percebeu, tá? E o fato desse ser humano ter percebido a sua mudança de atitude vai fazer com que essa pessoa traga algum tipo de notícia para você. Alguma coisa que você estava esperando, essa pessoa vai te falar e você vai ficar feliz com isso, tá? Vem notícias boas e frescas, tá? Para muitos, pela sua mudança de atitude, essa pessoa vai fazer uma declaração para você. Vai se comunicar com você. Mensagem vocês vão trocar para quem está conhecendo alguém ou até para quem já conhece, mas essa pessoa vai demonstrar um certo interesse maior por você, tá? Esse ser humano quer ter alegrias ao seu lado e tem medo que você siga a sua vida, não dê oportunidade para ele ou para ela. O 6 de copas fala que essa pessoa aqui acredita muito, tá? Que vocês podem dar certo. Essa pessoa fica esperando notícias suas e você fica esperando notícia dele ou dela. Só que essa pessoa vai mudar assim de atitude, essa pessoa também vai começar a te valorizar mais e vai querer conquistar você. Falo para você, vem aí o momento onde esse ser humano vai entrar numa harmonia com você mais forte. Essa pessoa aqui sente saudade de quando vocês conversavam ou de alguma conversa que vocês tiveram. Essa pessoa fica pensando muito. Ah, Igor, estou conhecendo ele agora. Não tem problema. Essa pessoa sente saudade de alguma coisa que você falou de algum momento que teve com você. Esse ser humano aqui, o As de Copas fala que vocês vão iniciar algum tipo de relacionamento sim. Vem alegrias, vem uma relação para vocês. Aonde essa relação vai servir para você curar também o seu passado. Porque muitos que estão vendo esse vídeo aqui escolheram essa opção estão presos a alguma coisa do passado também. Algum relacionamento que não deu certo, que ficou marca, você ainda pensa na pessoa, esse envolvimento com esse ser humano vai te trazer oportunidade de seguir a sua vida adiante. Bom, fato é que vem boas notícias, vem aí essa amizade, voar com uma nova etapa, provavelmente vai virar um relacionamento para quem quer esse relacionamento, é claro. E o 9 de Ouros fala para a gente que o momento é muito favorável, você está no caminho certo para alcançar seu objetivo. qual é o seu objetivo? É ter essa pessoa? Você vai ter essa pessoa. Qual é o seu objetivo? Ter momentos com essa pessoa? Você vai ter momentos. O que você quiser você vai ter com essa pessoa. O período é favorável para isso e vejo felicidade e vejo você com muita confiança. Realmente essa mudança de atitude trouxe confiança, trouxe autoestima aonde você hoje sabe o seu valor e isso está te fazendo muito bem. Falo para você, a sua vida vai melhorar muito. Não se arrependa de ter saído de um relacionamento ou de ter vivido um relacionamento com uma pessoa que não te valorizou. Você vai entrar numa etapa muito melhor agora onde a felicidade vem muito forte para a sua vida. Você vinha fugindo de envolvimento porque estava sofrendo mas agora a espiritualidade te trouxe uma oportunidade de você ter aquela estabilidade aquela harmonia aquela pessoa que valorize você da forma que você merece. Essa pessoa vem demonstrando sentimentos vem com uma atitude aonde essa pessoa pretende se te valorizar pretende ter uma família com você para alguns casos outros casos essa pessoa já imaginou como seria vocês juntos ou pensa em te apresentar para a família cada caso é um caso mas o importante é que vai haver movimentação favorável com estabilidade e com segurança olha que coisa boa essa pessoa não está brincando com você para você que sabe que essa pessoa tem alguém eu vejo aí essa pessoa tomando atitude e fazendo uma escolha e a escolha desse ser humano não precisa nem falar que é você energia fortíssima para vocês iniciarem o relacionamento e desde já se eu fosse você colocaria três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar ativa a energia do pai Oxóssi e da mãe Oxu na sua vida esse casal maravilhoso que está aqui na mesa hoje e se não combinou com a sua realidade você pode assistir também o Cristal do Corazú ok? quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu sigando o Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda sábado via gravação de áudio ou gravação de vídeo quero mandar o pessoal do Rio de Janeiro minha cidade maravilhosa pessoal de Niterói onde eu moro São Paulo Brasília Bahia Goiás Minas Espírito Santo Ceará pessoal também lá de Florianópolis pessoal lá do Pará aquele beijo também e a todos vocês do meu Brasil maravilhoso e o pessoal de Portugal também participe em massa quarta opção é o cristal da cor azul pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém e você quer saber se essa pessoa percebeu a sua mudança de atitude vamos descobrir juntinhos se inscreve no canal deixe seu like aí pessoal pra ajudar o crescimento do canal pra você que escolheu o cristal azul você que é solteiro ou solteiro está conhecendo alguém ou mesmo você não é solteira não é solteiro mas está conhecendo alguém e quer saber se essa pessoa percebeu a sua mudança de atitude começamos com um sete de paus sete de paus fala que essa pessoa percebeu a sua atitude percebeu o que você quer e está tomando força e coragem está determinado ou determinada a te corresponder olha que gostoso essa pessoa quer corresponder o que você quer o que você deseja com ele ou com ela e falo mais pra você essa pessoa está planejando alguma coisa que envolve você e essa pessoa vai colocar em prática esse ser humano aqui é um ser humano que não faz cobrança é um ser humano que vem até você demonstrando desejo demonstrando aí uma vontade de estar com você se comunicando e te fazendo um convite muitos de vocês que escolheram a opção azul vão receber um convite dessa pessoa pra sair aonde esse ser humano vai aproveitar a oportunidade vai agir com leveza com alegria e vai demonstrar pra você o que quer o que deseja com você se a pessoa planeja isso vejo aqui que não vai demorar para que esse ser humano te faça esse convite você pode aguardar isso aí nos próximos dias essa pessoa vai te fazer um convite e esse convite vai ser um convite tão bom com tanta leveza que vai fazer você esquecer qualquer frustração que você teve com qualquer pessoa qualquer outro relacionamento você vai esquecer essa pessoa vem demonstrando a capacidade de estar ao seu lado e resolver qualquer situação que você passar e te trazer alegria essa pessoa vem demonstrando pra você o real interesse demonstrando que não tem limite pra te fazer feliz essa pessoa vem disposta ou disposta a te ajudar disposta ou disposto a ter um relacionamento bom com você relacionamento de amizade de amor de carinho de dedicação muito legal essa pessoa pra alguns de vocês essa pessoa está casada ou está casada está se separando ou acabou de se separar de alguém mas isso não é impercílio isso fez com que essa pessoa tomasse essa decisão tá e quer sim fazer uma escolha e pelo jeito essa pessoa escolheu você ou vai escolher você pra quem é triângulo sabe que essa pessoa tem alguém triângulo com a teta quinto teto que seja essa pessoa vai escolher você porque esse ser humano aqui quer ser feliz quer viver a vida com alguém que valorize ele ou ela e no percorrer dos dias você vai ter esse convite que vai te fazer muito bem tá fato é que a sua vida amorosa vai entrar num processo de alegria de felicidade e de equilíbrio nos próximos dias tá bom nove de copas vem encontro íntimo pra vocês vem satisfação amorosa e vem celebrações tá paixão satisfação prazer eita lelê e se eu fosse você eu colocaria logo logo três vezes o número 7 nos comentários ó falei três vezes o número 7 olha quantas cartas 7 tem aqui três vezes o número 7 nos comentários tá vendo coloque a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum do pai Oxócio na sua vida compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal deixe o seu like o seu like é muito importante eu sou o Cigano Igor e desejo pra vocês prosperidade amor felicidade salve a sua força salve a sua energia gratidão mude de atitude seja sempre o melhor tá bom seja sempre a melhor um beijo